O Furacão tem jogado estadual com uma equipe alternativa e é um dos times invictos, mas no sábado só empatou 100 gols com o independente São Joséense na Arena da Baixada. O Atlético é o quinto colocado com 5 pontos. Além de estar invicto, o Rubro Negro é o único time que não sofreu gols na competição. O São Joséense é o décimo com 2 pontos e é o único time que ainda não marcou. A primeira bola na rede pode vir na quarta-feira quando joga em casa contra o Paraná.